Aqui no Conjunto Vista Bela, no bairro Planalto, as ruas eram assim, ó, esbranquiçadas pelo barro e buraco. Mas agora a Prefeitura de Manaus chegou na área com as caçambas de asfalto para transformar esse cenário. Essa é a Rua 5. Agora imagina passar por 9 metros de largura e 340 metros de extensão com buracos. É fácil não! Mas o Everton, que mora desde quando nasceu, solicitou as melhorias e agora o conjunto foi atendido. Há muito tempo a gente vem solicitando a Prefeitura que hoje estão fazendo essa obra aí com asfalto de qualidade, tendo em vista que há muito tempo a gente não tem um asfalto desse na cidade. A Via recebe uma média de 370 toneladas de asfalto novinho. O seu Patrick já lançou a sua nota de aprovação. Moro aqui há 32 anos e nunca vi um serviço de pavimentação igual a esse. O asfalto chegou na frente da minha casa, agora eu vou pisar no asfaltamento novo. Obrigado a Prefeitura, obrigado por esse serviço bem feito. Agora sim a gente vai ter pavimentação com qualidade e dignidade que a gente como cidadão merece. Esse serviço é o fim dos buracos. Agora é asfalto novo, porque aqui o trabalho não para. Música 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 Música